Ok, ok! Olha, ator de novela fica frustrado com uma atitude da namorada. O que será que ela fez, hein? Confira! O TV Fama prestigiou uma sessão especial da peça Crimes Delicados no Rio de Janeiro, que contou até com homenagem de Daniel Dantas à Letícia Sabatella. Mas acabou não saindo como esperado, já que ela chegou depois. A Letícia Sabatella. Espero que não tivesse simbolicamente estar entreiando a ela. E ela deve estar com o cachorro lá fora. O que eu ia fazer no palco era surpresa. Não costumo falar, eu não costumo mesmo falar, mas foi ótimo fazer. É bem legal esse momento de pequeno constrangimento. Você oferece a coisa assim e não rola ninguém pra falar, não, tudo bem, vai lá e tal. A gente é ator, a gente é acostumado com esse mico. Ah é, foi muito louco isso. Eu fiquei imaginando que deve ter sido. Não, não foi nada que eu tenho. Eu tava gravando, né? E foi constrangido, eu cheguei assim. Ela tava buscando o Gabriel, né? Eu esperando, né? Vambora, Gabriel. Aí, vindo com o Gabrielzinho. E aí a generosa só mandou mensagem. Falei assim, puxa, Daniel ofereceu flores pra você. Falei, deixa eu desligar, porque eu tenho que chegar correndo. Gabriel é o cachorro do casal. E a homenagem foi pelo aniversário de 49 anos de Letícia em 8 de março. Dessa tua nova fase, dessa tua novidade, chegando com trabalhos novos aí, o que a idade representa pra você também? Ah, muitas coisas. Muitas reflexões, muita profundidade. Ah, não sei, vamos ao que interessa logo, porque, né, tem uma urgência aí. Fazer também a novela que eu tô fazendo, né, que é o Tempos do Imperador, que é a parceria tão bacana de pessoas, um elenco tão fantástico. Assim como Letícia, seu amado Daniel volta à TV em breve, na novela que sucederá Amor de Mãe. E tô começando uma novela, ainda não gravei, mas já tô trabalhando. E aí E aí